Vamos lá, põe a... Eita, menino! Devagar! Não, o carro não morreu. É, agora morreu. Meu amor, tem... Px, fica quietinho aí atrás. Tem que tirar o carro da... Tirar o... Tira o freio de mão. O que que eu faço quando eu to no pé? A pé. Põe no ponto morto. Primeiro. Tá no ponto morto? Tá. Tira o freio de mão. Aperta, não. Aperta. Isso, e baixa. Vai lá. Aperta primeiro. Dá uma leve levantadinha. Pronto. Tá. Tá no ponto morto, né? Que você já viu. Agora, liga o carro. Ei, vocês dois aí. Com o Porsche. Se segura, se segura. Isso. Pisa na embreagem. Põe a primeira. Levemente tira o pé da embreagem e pisa no acelerador. É, mais levemente, cara. Você tá tirando muito rápido. Tem que tirar o pé da embreagem mais devagarzinho. Já foi pra dois? Você já foi pra segunda? Você é muito ousado, menino. Caraca, já foi pra dois. Que legal. Ó, cuidado. Faz um oito aí. Tentinho. Ai, não dói pra mim. Ai, não dói pra mim. Ai, não dói pra mim. Isso. Ah, meu Deus. Isso. Agora, contorna o poste ali. Pela esquerda. Sabe o que é a esquerda e o que é a direita? Tem que saber. Muito bem, cara. Agora, você tá de segunda, né? Pode acelera mais um pouquinho. Não, não. Isso. Não, não, não. Ó, tá bom. Ó, tá bom assim, tá? Não acelera mais, não. Não, não, não. Ó, não pode levantar esse banco aqui, não. O banco do motorista não pode brincar com ele, tá? Passa ali entre os cones. É, passa entre eles. Cuidado com a pedra, que tem uma pedra ali. Não, vai e depois, na hora da volta, você passa entre eles. Ah, gente, vai morrer. Isso, passa entre os cones. Ah, não derruba o cone, não. Isso. Tá bem aí, tô tranquilo? Tá bem aí, tô tranquilo? Passa entre os cones de novo. Isso. Muito bem. É duro o volante, né? E agora, como é que você vai parar o carro? Muito bem, cara. Põe no ponto morto. Agora você pode tirar o pé da embreagem e do feio. Agora! Agora! Isso. Puxa o folha de mão. Desliga o carro. Ai, ai, ai. Eu gostava disso com o patal no vídeo. Você não. Eu vi que o Martinho, ele caiu. Seu ceboso. Seu ceboso. Seu ceboso.